Música Você sabe há quanto tempo o Gilson aplica a técnica do visagismo em mim? Eu não tinha nem a formação ainda Eu já pesquisava muito sobre visagismo Porque eu me formei em visagismo há 5 anos atrás E eu sempre gostei muito de trabalhar em cima do estilo da pessoa Da sua personalidade Eu sempre gostei de respeitar muito a cliente No comprimento do cabelo, na cor do cabelo Porque é uma coisa muito pessoal isso É muito de cada um Não é só aquela coisa da moda A moda agora é isso E tem que se fazer isso em todo mundo Não, isso é muito relativo Até porque isso varia de pessoa pra pessoa Sem dúvida Tem coisas que estão na moda E que determinadas pessoas jamais vão usar Ou não vai nem combinar com a pessoa E o Gilson trabalha justamente em cima disso Me diz uma coisa Eu sou uma excelente cobalha, não é? Porque eu troco de cores Gente, vocês não tem noção Eu já mudei de cor de cabelo Não sei quantas vezes E eu fui de um extremo ao outro Tu já foi super morena, tu já foi ruiva Super loura também Já usou franja Franja curta, franja reta, franja longa Eu já usei até aquela franjinha reta que a gente não precisava Na metade da terra Tu já fez uma infinidade de coisas Isso que você leva muito em consideração No teu estilo, né, Karen Que tu é uma mulher que tu gosta de mudança Tu gosta de mudar Aí vem a questão que o visagismo entra Porém, ele mostra que não é eterno Tu não fez uma mudança baseada no visagismo E ficou assim Agora vai ser sempre assim Não, tu pode mudar Porque a gente Nós somos humanos A gente é mutada A gente gosta de mudar Hoje a gente está com uma cor de cabelo A manhã pode querer estar com outra Hoje a gente está com um cumprimento A manhã pode querer estar com outro E Gilson, e essas mudanças Que eu me permito E permito também Que ele passe em mim Eu acho que elas são possíveis De a gente trabalhar mudanças bem radicais Porque eu sempre trabalhei com moda Exatamente Então eu tinha uma oportunidade De poder ousar Você sempre trabalha com moda As pessoas esperam isso dela A saudade E isso é uma coisa tua Que vem de dentro Porque tem aquelas pessoas Que passam quase toda a sua vida Com o mesmo visual Mas não tem como É, isso É uma personalidade também É de cada um Tem pessoas que Não é questão de resistência É da pessoa Ela não vai se sentir bem Se ela fizer de outro forma Com certeza Já tem pessoas que Sem ter a necessidade de mudar E isso prova Que a gente gosta de variar Pois é E o que tu diz, Gilson Como profissional Para uma mulher como eu Que já não sou mais uma menina Nem uma moça Eu já sou uma mulher mais madura E que gosto do cabelo longo O que eu vou fazer, gente? Eu me encontro com esse cabelo longo Eu acho que eu vou ter 90 anos E eu vou estar com o meu cabelo longo É a maneira que eu mais me acho Aí está a característica mais forte Da tua personalidade Tu pode mudar O efeito do corte Camadas Cabelo inteiro Franja Sem franja Porém Sempre predominando Cabelo longo É onde entra É uma coisa que tem que ser Muito respeitada no visagismo Por isso que a gente pega Muita psicologia Quando se estuda Claro Porque é respeitar O desejo do cliente Então assim, ó Quando se fala Em corte Na verdade a gente nem fala Nem usa muito o termo corte Usa mais o termo Estrutura de corte Que é dar uma estrutura No cabelo Porém Sem tirar comprimento Não se fala em comprimento de cabelo Claro Aí eu vou cortar o teu cabelo Quando tu fala em cortar o cabelo Tu já está falando Que tu vai encurtar Este cabelo Provavelmente E tanto que Às vezes a gente fala Vamos cortar Mas eu não quero encurtar As pessoas já deixam bem claro No primeiro momento Tanto uma palavra Que eu uso Uma frase Que eu uso muito Quando eu vou atender Uma pessoa pela primeira vez E que eu estou aplicando visagismo Eu pergunto assim Primeira pergunta Comprimento de cabelo Tu quer mudar Comprimento de cabelo Não Eu não quero mudar Comprimento de cabelo Não eu quero Te dou carta branca Tu faz o que tu achar melhor Aí é outra história E se vai Vai mudando Pode trabalhar a cor Mas junto com o corte também Tem casos Que se trabalha muito mais a cor Claro Tem o caso Por exemplo Tu é uma mulher De personalidade forte Tu é aquele tipo de mulher Que tu chega chegando Porque tu tem esse sorrisão lindo Que contagia as pessoas As pessoas esperam te ver Diferente também Até por parte da tua profissão também Isso não é que existe Mas a gente recebe também Algumas críticas Não é? É Mas a crítica também faz parte A crítica faz parte Eu acho que a gente tem que Estar muito satisfeita Para não levar em conta Essas críticas Sim Mas uma pessoa que tem A personalidade que tu tem Por exemplo Não se deixa abalar Por uma crítica negativa Digamos assim Às vezes até A gente falando assim No incru Dessa pessoa dizer Ah A determinada pessoa Não tem mais idade Para usar O que está bem cumprido Por exemplo É o tipo de crítica Que se ouve Isso Primeiro Eu acho que isso não é elegante Né E segundo lugar Isso não tem nada a ver Por exemplo Vamos imaginar aqui Uma atriz Uma baita de uma atriz brasileira Que é a Suzana Vieira Que é uma mulher com 72 anos E ela tem o cabelo comprido Imagina-se A Suzana Vieira de cabelo curto Ela ficaria uma senhorinha Ela quer passar isso? Será que ela quer passar Que ela é uma senhorinha? Ela é resolvida Eu acho que isso nem Fiz bem pra ela Ela tem filhos Ela tem netos Eu acho que ela já tem Quais bisnetos E ela é uma mulher jovial Cheia de vida Aquilo é dela É a personalidade dela É isso A Suzana Vieira de cabelo curtinho Fica ali uma vovó Ela pode ser uma vovó Mas não precisa ser uma vovó Com cabelo curtinho Aquela visão que se tinha de antigamente Sem dúvida E o teu perfil é dentro disso aí Tu provavelmente vai ser vó De cabelo longo Do que é o teu estilo Isso é a tua personalidade É verdade O que a gente trabalha mais na mudança do teu cabelo É a cor A gente varia muito mais de cor Tu sempre Desde as primeiras vezes que eu te atendi Tu sempre foi uma cliente que gostou muito de variar de cor Muito Então tu gosta de cor Tu gosta de colorir Já usei todas as cores da cartela E fora o que não tinha na cartela a gente criou Porque hoje tu tem um cabelo totalmente exclusivo à tua cor Sim, essa cor aqui tu não encontra no cabelo É feita uma mistura de tons E sem contar que tem uma mistura de mechas também no teu cabelo Porque é aquela cor assim Que tu não sabe exatamente qual é a cor que foi usada ali Quem olhar assim não vai conseguir definir Porque tem várias tonalidades ali Aí a gente pode dizer assim Que é uma cor carminha chute Que é uma cor tua, uma cor exclusiva E isso é o que a gente trabalha em cima Porque na arte da coloração A gente consegue criar justamente O estilo exclusivo para cada pessoa De acordo com a sua personalidade E teu estilo é esse Tem vezes que tu tá um pouquinho mais loura Tem vezes que tu tá com a mecha um pouquinho mais fechada Tudo depende do momento E depende do momento Porque também o momento faz a diferença Tem momentos na vida que a pessoa assim tá Sei lá, aconteceu algo muito legal na vida dela Sei lá, ela passou num concurso Ela vai casar N coisa que acontece Sei lá, uma compra de uma coisa nova E ela quer também colocar isso no visual Mas é grande Passar adiante Então ela vai fazer alguma coisa diferente Ou seja, às vezes até no comprimento do cabelo Às vezes é na cor No teu caso, pela tua personalidade Tu é muito mais de variar a cor Do que variar comprimento de cabelo E às vezes eu não tenho isso Mas eu vou Varia o cabelo Porque às vezes tu tá com o cabelo E isso tem a ver também com o penteado Às vezes tu tá com o cabelo mais ondulado Agora, ultimamente, tu tá num momento de cabelo mais liso Tu tu risa Tu tá lisa Né? Daqui a pouco tu faz aquele cabelo mais ondulado De novo Então isso tudo são momentos E isso tudo é visagismo Né? Que é a personalização do cliente Aquela coisa exclusiva Que hoje em dia É o que mais as pessoas buscam Muitas vezes até sem saber Mas as pessoas hoje em dia Cada vez mais querem exclusividade As pessoas não Ah, eu não quero ser igual a fulano de tal Ou a ciclana Ou seja lá quem for Ou a modelo tal Ou a celebridade tal Uma pessoa às vezes usa como uma referência Algumas coisas Mas ela quer exclusividade E isso serve pra homens e mulheres Exatamente E cara, interessante que isso já tá acontecendo com os homens também Eu já tô tendo já faz um tempo Mas ultimamente aumentou até mais Uma busca muito grande de homens Buscando o visagismo Porque eles querem também ter um visual exclusivo Outro dia eu recebi na minha fanpage Um rapaz que ele queria dar de presente pra um amigo Uma repaginação E ele queria alguns Algumas informações a respeito do visagismo Como funcionava isso Que ele não sabia direito como é que era Então quer dizer Isso prova que cada vez mais as pessoas estão buscando Então quer dizer O visagismo tá sendo cada vez mais difundido Eu me sinto muito feliz de ser um dos primeiros visagistas do Brasil Tem vários no Brasil Hoje em dia já tem bem mais Mas eu fui uma das primeiras turmas a fazer na Europa E isso traz uma satisfação muito grande Porque eu fico muito satisfeito com o resultado Que o cliente tá tendo E a satisfação do cliente Sabe o cliente se olhar e se sentir E não é só aquele momento do salão Uma mudança Exatamente É uma coisa que o cliente leva pro dia a dia dele Exatamente E reflete nas pessoas Com certeza Por isso que a gente usa muito também aquela pergunta Que isso faz parte do visagismo Que imagem você quer passar pro mundo Como é que você quer que as pessoas te vejam E isso é importante Então seja Independente da profissão da pessoa A pessoa tem que estar de acordo Tem que estar harmonioso Aí a gente vai trabalhar em cima do formato do rosto Tu tem uma forma de gosto Que tu pode variar muito de corte de cabelo E de cor de cabelo Teu tom de pele também favorece Então tu pode ser uma morena E tu pode ser platinada Se tu quiser Porque a tua personalidade pede isso Claro Tu é uma mulher de mudança Tu é uma mulher de personalidade forte Tu é uma mulher bem resolvida E tu faz aquilo que realmente te dá prazer E isso é tu Essa é a caminhada Obrigada Gente, vocês não sabem a satisfação que dá Quando a gente faz uma consulta de visagismo E se acha dentro daquilo que foi proposto O Gilson tá aqui, ó De fazer essa consulta de visagismo Que deixa a gente muito mais feliz E eu digo sempre isso, né, cara Que é quando eu finalizo um trabalho Que o cliente se olha no espelho E o olho brilha Realmente ele ficou satisfeito Sabe, ele ficou feliz com o visual E de repente tá até além do que ele esperava Porque às vezes a pessoa realmente Ela não sabe Isso, antigamente as pessoas usavam muito referências De outras pessoas, de celebridades E hoje não, as pessoas querem algo Mas elas não querem aquilo da celebridade Aquilo da modelo Elas querem algo exclusivo delas E que às vezes ela não sabe E pra isso existe o visagismo Que vai ajudar a pessoa a descobrir isso Eu não chego lá e dito regra Ou dito, ah, vai ser feito isso ou aquilo Não, eu converso com a pessoa E aí nós vamos descobrir juntos Eu vou ajudar ela a descobrir o que vai ficar melhor pra ela O que ela vai se sentir melhor É isso aí, ficou com vontade de fazer? Dá uma chegadinha aqui Oi pessoal, estamos aqui com mais uma matéria pra vocês E hoje a gente trouxe também uma matéria bem legal Sobre visagismo Com uma modelo aqui Mostrando o que foi feito Foi um trabalho executado aqui pelo Marco e pela Dani Que hoje envolveu corte de cabelo Cor de cabelo e maquiagem Trabalhando em cima do estilo dela Da personalidade da Aline Que é a nossa modelo Que ela tinha um cabelão Que inclusive com essa mudança do visagismo Ela também fez uma excelente ação Uma boa ação que ela doou O cabelo dela doou mais de 5 centímetros Mais de 5 centímetros Então foi uma coisa que uniu Um trabalho que uniu uma boa ação Fazer uma coisa legal pra quem precisa E também satisfazer ela Dentro do estilo que ela estava buscando Que ela ainda não sabia exatamente o que queria Estava aqui há mais de anos sem cortar o cabelo Tinha dois anos E tinha um cabelão Então eu vou deixar aqui o Marco e a Dani Falar um pouquinho do que eles O que eles fizeram E isso é visagismo Gilson, aproveitando o gancho Que nem a gente falou no outro programa Do corte Que era o Messi O Bob Messi Nós aproveitamos e fizemos as camadas Pra dar um efeito diferenciado Pra não ficar só a camada reta Pra não ficar tão reto E conversando com a Aline A gente viu a necessidade De dar uma iluminada em todo o cabelo dela Deixando esse tom mais perolado Que fica bem com o tom de olho dela Com o tom de pele que ela tem Destaca o tom de pele Destaca o tom de pele O tom de olho Valorizou esse muleirão que nós temos aqui Tornou um muleirão Que estava expandido embaixo daquela cabelera Estava expandido embaixo daquele cabelão todo Falando também das mestras Gilson, a gente aproveitou e fez aquelas mechas esfumadas Que hoje é a tendência, enfim, da raiz mais esfumada Não se vê marcação A gente sabe que começa a mecha E o efeito super natural, né, Marcos? Que combina com o fundo dela Com o fundo dela E deixa um efeito muito, muito natural Porque aqui, o interessante, gente É que aqui envolve o visagismo Que é a personalização Mas também em cima de uma tendência Porque o visagismo nos tira daquela coisa Da vítima da moda Porém, não nos impede de trabalhar Em cima de tendência E do que está se usando também E da personalidade da pessoa também, né? Exatamente Senão ficaria uma coisa muito... Engessada Todos seriam iguais É, ficaria falso, né? E não, é uma coisa que trabalha Em cima da personalidade e do desejo dela Então é isso que faz a diferença Bom, em relação à maquiagem A gente, como as sardas também estão super em alta E a Aline tem sardas E ela tem uma filhinha de dois anos Então ela tem aquela correria do dia a dia Para cuidar da bebê Eu procurei fazer uma pele super iluminada Com uma base bem leve da MAC Face and Body Que não esconde as sardas Ela continua com sardas Ao mesmo tempo deixa um aspecto acetinado Uma base bem rapidinha para colocar Um gloss que também está na moda Voltou com tudo Um gloss pêssego Que fica bem com qualquer roupa Com tudo E delineei o olho dela em cima e embaixo Rente a raiz dos cílios embaixo E botei rímel Porque os cílios dela é bem loirinho Bem clarinho E mais nada Um pouquinho de corretivo e acabou Tipo, é uma maquiagem rápida Que ela pode fazer no dia a dia Para ter as tarefas do dia a dia Sem perder a naturalidade A feminilidade Ficar bonita ao mesmo tempo Sem esconder as sardas Sem esconder as sardas Bota uma massa corrida Ficava uma crosta na pele E a pessoa ficava escondida Porque na verdade ela não é assim É natural E estou super na moda Os desfiles agora estão colocando Pintando sardinhas nas modelos Para ficar na moda Voltando para a cor de cabelo de novo No tom de pele dela Ela poderia ser ruiva também Poderia, tranquilamente Isso, quem sabe, numa próxima Uma próxima Mas é uma outra mudança Também Aí adequa a maquiagem Mas sempre preservando as sardas Porque as sardas dela são lindas Ela tem um rosto lindo Então, aí está o interessante disso Porque é a naturalidade E a personalidade da pessoa Naturalidade no trabalho No que tem que ser feito No que precisa ser feito E na personalidade Aqui está a Aline Cheia de personalidade Com o trabalho desses vozes fantásticos Aqui que é o Marco E a Dani Que entendem tudo De cabelo e maquiagem Estão sempre prontos Para nos ajudar E criar trabalhos bonitos E a Aline E a Aline também Nossa modelo Muito obrigada Então, por hoje é isso Uma semana que vem A gente volta Com mais algumas dicas De visagismo Para vocês também E a Aline E a Aline E a Aline